HAPPY VIDA! Não sei o que é que se passa hoje no meu vídeo, está um bocadinho continuando. Beber uns copinhos de soja... Esta semana foi boa, não foi? Foi! Eu só queria uma igual para a semana e assim sucessivamente. Era só isso. Já está um gajo a pedir para eu pôr acima dos 60 capas. Não, não é lá. Só depende de ti. Só depende de ti. Já, depende de nós, capuda, mano. Era ATH de todas as jogas. Era fazer vídeos todas as semanas. Era só fazer vídeos, mas nada. Por falar disso, quando é que tu fazes o teu próximo? É nos 60 e quando? É nos 60, é quando bater o ATH. Quando bater o ATH... Quando vai é a primeira vez. Quando eu acho que há aquele ponto de redução, nunca faço. Porque senão depois chega ali o vídeo da pizza no ano de 68 capa. Até parece mal. Agora quando for lá outra vez faço. Exatamente. Que é quando ela vai disparar ali para os novos ATH, se calhar. Então, avisar já. Pessoal aí, criptomaníacos, pessoal da... Pá, comprem Bitcoin, que é para ver se a gente mete o Joãozinho a fazer um vídeo. E desta vez dá direito a NFT. Vá. Por isso comprem mesmo Bitcoin, vá. Dá direito a NFT. Aí vai. Único, único. Sacrilégico. Sacrilégico. Misturar a palavra Bitcoin com a palavra NFT na mesma frase. Pá. Exato. Pois é. Pois é. Não, não se falava sobre... Não, não. Dito assim. Bitcoin com final parágrafo. NFT-se. Bom. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Para nos mostrar. Então, vamos lá começar com o que é que se passa para aqui. O que é que se passa? Vamos lá ver. Vamos lá ver. Tu diz-nos o que é que se passa, pá. Eu espero que o vídeo... Eu espero que o vídeo não esteja muito mal, porque há bocado parecido que estava com um bocadinho lag, mas ok. Não, tá bom. Tá bom. Bom. Vais mostrar a Shiba? Ah, já está melhor. É a Shiba? Não, não. O YouTube não vai mostrar a Shiba. Este é o gráfico dos anos de Shiba. O Shiba só conhece o Shiba do número de vinho, cara. Por isso que não é no Shiba. Caralho. Conheces a raça? A raça conhece pelo menos. É uma raça muito bonita. Vamos lá ver. O que eu tenho aqui? Epá, vamos começar pelo price-of-time model, que é para eu dizer que isto afinal provavelmente não vai funcionar. Por quê? Já tenho dito isto nos vídeos. Já há umas semanas que eu andava a dizer que provavelmente não tivemos que pegar aqui o terceiro data point. Achas que vai falhar este modelo? Este modelo. O price-of-time model vai falhar no que diz respeito a termos um topo dentro do retângulo laranja, que era o que era esperado, tendo em conta que nos outros dois ciclos foi isso que aconteceu. Portanto, contando o número de barras desde o ponto mínimo do bear market até o halving e depois usar esse mesmo número de barras. Ou seja, neste caso são semanas, porque o price-of-time model é medido em semanas. Cada vela é uma semana. Portanto, medindo o mesmo número de semanas para a frente, a seguir ao halving e fazendo o retângulo, dava basicamente o período no tempo em que o topo era, portanto, em que chegávamos ao topo. Isso aconteceu em 2013, aconteceu em 2017, mas agora em 2021 parece que já não vai acontecer. Sim, sim. E não há uma margem que possa existir, tipo, sei lá... Pois, é exatamente isso que eu tenho dito nos meus vídeos agora. Portanto, eu já ando para aí há duas semanas a dizer que já não acredito que vai acontecer e já não vai, porque provavelmente dentro do retângulo tinha que ser nas próximas duas semanas. A não ser que a Bitcoin chegue aos 200 mil nas próximas duas semanas, eu acho que já não vai acontecer e, portanto, as probabilidades são poucas disso acontecer agora. Mas o que eu agora ando a dizer nos vídeos é que estou curioso para ver qual é a margem de erro que vai ter relativamente ao período. Porque, assim, o Price to Time Model, ao contrário do que muita gente pensa, não é para saber qual é o valor máximo do topo. O objetivo do Price to Time Model sempre foi saber quando é que esse topo pode acontecer, ok? Por isso é que se chama Time Model. Exatamente. Só que a maioria das pessoas às vezes me interpretou mal este modelo que eu desenhei aqui como sendo um modelo que iria dizer onde é que estava o topo em termos de preço e não. A mim o que me interessava saber é quando é que vai ser o topo em termos de tempo e, portanto, aqui duvido que já vamos conseguir chegar ao topo nas próximas duas, três semanas, que é basicamente o que falta para encher aqui o retângulo. Portanto, verifica-se que a terceira, o terceiro data point não vai funcionar e o terceiro data point indicava meados de outubro. Portanto, falta para aí uma semana ou duas para estarmos lá. Nessa terceira semana de outubro seria o ideal. Penso que já não vai acontecer dentro do retângulo. Mas agora estou curioso para saber quando é que vai acontecer e ver qual foi a margem de erro, até para poder extrapolar para o futuro também já com essa margem de erro para poder ter uma ideia de outros possíveis modelos baseados nesta mesma ideia de que os halvenings e os ciclos normalmente estão relacionados com o tempo em que vai haver um topo e, portanto, eu gostava de saber qual é essa margem de erro. Mas pronto, ok, eu continuo a acreditar que até ao fim do ano ainda vamos subir. Já agora, lembro-me perfeitamente de uma pergunta que o Nelson fez há duas semanas. Eu estava aqui no Art4Café. Epá, mas tu acreditas mesmo nisso? E quando o Nelson me fez essa pergunta estávamos nos 40 mil. Não sei se te lembras, Nelson. É, andávamos aí próximo. 40, 41... 42, 41, mais ou menos assim. E eu disse, claro que acredito. As probabilidades neste momento são bem para continuar o ciclo e neste momento já estamos em 54,5. Portanto, já subimos em duas semanas, subimos praticamente 15 mil dólares e eu continuo a acreditar que a segunda parte do ciclo ainda está para acontecer até ao fim do ano e início do ano que vem. Portanto, vamos ver. Vamos ver quando é que temos o topo. Obviamente não vai ser dentro deste quadrado já, mas estou curioso para saber qual é a margem de erro. No entanto, no preço do Time Model há uma coisa super interessante que é a réplica do que está acontecendo em 2013. Cada vez está mais parecida. em termos de RSI, o que aconteceu em 2013 foi esta grande correção de 75% aqui a meio do ciclo, que levou o RSI para este nível onde está o tracejado a laranja e depois houve uma continuação do ciclo até aos 1.200 dólares, mais ou menos, que foi o topo de 2013. mas no RSI, até chegar ao pico novamente, houve aqui uma altura em que fez aqui uns soluços antes de continuar até ao pico do RSI e basicamente isso está-se a replicar novamente neste aqui, no RSI do ciclo 2021, o que eu acho muito curioso. está mesmo a acontecer muito parecido. Também estávamos aí para cima, tivemos aqui um soluço agora e estamos a continuar a voltar para cima outra vez. Portanto, eu espero que o RSI na próxima semana já esteja acima deste nível que está aqui, porque ele está precisamente ao nível do picozinho anterior, portanto do last swing high aqui, e eu espero que o RSI a partir da próxima semana já esteja acima, o que significa que estamos mesmo potencialmente a começar a segunda fase do ciclo. Portanto, vamos ver se se verifica ou não. É isso que todos esperamos, eu também. como a Bitcoin Bullish que sou, grande bull, portanto vamos ver se continuamos até ao topo a partir da próxima semana. Pelos vistos está a correr bem, porque nesta semana, e isto agora já estamos aqui no gráfico semanal da Bitcoin, na estratégia do MRI, como veem já temos, já se verificou e já validou aquilo que eu tinha dito nos vídeos, que a simple moving average dos 20 períodos no semanal, que é esta linha verde que está aqui no ecrã, já não vai cruzar para baixo da amarela, que era o que eu vinha a dizer com base aqui nos três pontinhos. Estes três pontinhos baseiam-se nas três velas à frente das últimas três. Portanto, neste momento, se andarmos 20 velas para trás, já estamos a contar a simple moving average a partir desta vela, se não me engano. Eu, por acaso, não contei os 20, mas deve ser isso. Ora, 1, 2, 3, 4, 5, mais 5, 10, é mais ou menos por aqui. Portanto, nós neste momento fizemos esta inversão muito drástica da moving average dos 20 períodos no gráfico semanal, porque já estamos a contar, já largamos para trás estas duas velas muito grandes que ainda tinham o preço lá em cima, e agora estamos a contar com o preço cá em baixo a iniciar a média das últimas 20 velas, o que significa que a média inverteu completamente. E não só não está paralela, como ainda está a aumentar. Portanto, se vocês virem o ângulo da linha amarela e o ângulo da verde, o ângulo da verde está mais inclinado, o que significa que nem sequer estão paralelas, e, portanto, vai aumentar aqui o espaço entre a linha dos 20 e a dos 50, que é a linha amarela. Isto é muito bom, isto é um sinal muito, muito bullish. O facto de termos aguentado o preço da Bitcoin também na linha dos 20, aqui na verde, e termos feito a inversão do preço também é um sinal muito bullish para a Bitcoin. Nem sequer chegamos a tocar na dos 50, que normalmente é a que aguenta o preço já quase nos últimos, não é? Como aconteceu aqui nesta vela depois da correção dos 56%. Tivemos que vir mesmo à linha dos 50 para inverter a tendência, e aqui nem foi preciso tocar na linha amarela dos 50 períodos, bastou ir à dos 20 e fizemos a inversão novamente. Neste momento outra coisa muito, muito interessante foi que o MRI não falha. Aí eu vejo aí o pessoal no chat a falar mal dos indicadores, mas o pessoal que fala mal dos indicadores provavelmente é o pessoal que não percebe nada de matemática, porque tudo isto que está aqui é matemática e a matemática não falha. Tudo o que nos diz o indicador, o indicador não prevê o futuro. Agora o que o indicador diz é realmente o que está a acontecer no presente com base no que aconteceu no passado. Quem tem que prever o futuro não é a pessoa ao ver o indicador, não é o indicador que diz o que é que vai acontecer. E o MRI o que diz é que depois de uma inversão para a contagem vermelha, normalmente o que acontece é o 1 to 4 candle correction e foi exatamente o que aconteceu. Portanto, temos uma vela aqui, outra, outra e outra. Com a contagem 1, 2, 3, 4 e a seguir nova inversão e contagem verde para começar a subir novamente até aos 9. Portanto, podem dizer o que quiserem dos indicadores, mas os indicadores são uma grande ajuda, não prevêem o futuro, mas ajudam bastante a quem olha para os gráficos a perceber o que é que está a acontecer. Isto continua, na minha opinião, a ser uma onda 2 Elliot Wave da correção de uma terceira que vai começar agora. A terceira, como vocês sabem, em geral é sempre maior do que a primeira. Aqui é a primeira, portanto estas velas até aqui é a onda 1 da última, quinta onda daquele gráfico muito grande que eu costumo mostrar no fim. Aqui temos uma onda 2 e agora estamos a começar uma onda 3. E a onda 3 normalmente é maior do que a onda 1, portanto, se tudo correr bem, se isto se validar tudo, estou à espera de bater o all time high dos 64 em breve, vamos ver o que é que vai acontecer. Apesar de que no ProIndicators, que é outro indicador que eu uso, outra plataforma, estamos já em cima da resistência completamente over extended, portanto eu prevejo que possa haver aqui pequenas correções durante esta subida para a onda 3, mas vamos ver. Vamos ver o que é que vai acontecer. No entanto, no global, não no short term, mas no médio e longo prazo, eu continuo a dizer que nós vamos bater este all time high antes do fim do ano, e muito provavelmente vamos estar perto dos 100 mil no fim do ano, não sei se estou muito longe disso ou não quando chegamos ao fim do ano, mas é o que eu acho que vai acontecer. Há aqui uma pergunta no chat, mais uma opinião se calhar. O crash anunciado para outubro nas bolsas mundiais vai influenciar, na tua opinião, a cotação BTC? Eu acho que não vai ser uma grande influência. É assim, os mercados, quer a gente queira, quer não, estão sempre um bocadinho relacionados uns com os outros, não é? Porque as pessoas que investem no SMP também investem na Bitcoin e as pessoas que investem no ouro também investem na Bitcoin e quem investe na Bitcoin às vezes também investe no SMP. Portanto, há sempre uma pequena relação porque no fundo os mercados são as pessoas. Nós temos tendência a olhar para os mercados como uma entidade subjetiva. No fundo acaba por ser um bocadinho subjetiva, mas nós não podemos olhar para os mercados como qualquer coisa que está ali, ninguém sabe muito bem o que é que é. Os mercados são pessoas, ok? As pessoas é que fazem o mercado. E as mesmas pessoas que investem no SMP também investem na Bitcoin e também investem no ouro e noutras commodities e por aí fora. E, portanto, acaba sempre por haver um mínimo de relação entre os mercados. Porque são as mesmas pessoas que às vezes se acham que vai haver uma grande queda no SMP também podem fazer uma pequena venda de Bitcoin para compensar algumas perdas que possam ter tido no SMP e vice-versa. Mas eu acho que essa correlação entre a Bitcoin e os mercados neste momento é cada vez mais pequena. E se vocês repararem, se eu perder aqui só, antes de continuar a análise, se eu for aqui ao SMP, vocês vão ver que o SMP está a corrigir. O SMP está a corrigir há cinco semanas que estamos aí para baixo, coisa que eu já vinha a dizer há quase dois meses, que isto não ia durar muito tempo sem fazer uma correção, e a Bitcoin está a subir. Portanto, neste momento a correlação entre o SMP e a Bitcoin não é muito forte, apesar de eu continuar a dizer. Há sempre uma pequena porcentagem porque os mercados são as pessoas e se algum investidor está a perder muito dinheiro no SMP, provavelmente também vai vender alguma Bitcoin para compensar essas perdas e, portanto, há sempre ali um mínimo de correlação. No entanto, eu acho que essa correlação neste momento, em outubro, está muito baixa em termos percentuais. Eu diria que pode estar, se calhar, entre 5% e 10% relacionado um com o outro, mas não muito mais do que isso, porque eles estão a fazer precisamente o percurso inverso. A Bitcoin está a subir e o SMP está a cair. Portanto, esta é a minha resposta. Acho que é isto que está a acontecer nos mercados neste momento. Agora, voltando aqui ao gráfico, o que é que temos? Portanto, perdi-me um bocadinho, mas pronto, já tinha acabado basicamente a análise das velas, já tinha falado até da inversão aqui. E, portanto, a linha dos 100 períodos, vocês repararem, praticamente nem foi afetada por esta correção dos 56% e desta subida novamente, da inversão da tendência novamente para começar a quinta onda. Vocês reparem que a linha dos 200, que é esta púrpura, púrpura que está aqui, ou violeta, como se fosse antes, algumas pessoas dizem, ou esta aqui vermelha, praticamente não foram afetadas. Teve aqui uma pequena ondulaçãozinha, mas continua a subir. Neste momento temos, no gráfico semanal, outra coisa bastante positiva, que também é bullish, que é o facto de termos as simple moving average todas ordenadas pelo seu time frame. Ou seja, aqui temos a dos 200, aqui temos a dos 100, aqui a dos 50 e aqui a dos 20. Ou seja, o facto de elas estarem todas ordenadas é bullish também, e no dia vão ver que isso também já aconteceu. Já houve o cruzamento da vermelha para cima da violeta, e, portanto, já estamos todos ordenados e isso é bullish. Neste momento, a resistência que eu vejo mais próxima daquelas mesmo fortes vai ser por volta dos 57, 58 mil dólares. Portanto, aí vai ser novamente a resistência a ultrapassar. Neste momento já passamos aqui uma bastante importante, que era este último alto que está aqui, o Last Swing High, que foi mais ou menos aos 51 mil e 700, e já conseguimos passar para cima. Esperemos que esta vela, esta vela semanal que está neste momento a decorrer, que vai fechar daqui a um dia e três horas, que é o tempo que falta para fechar esta vela semanal, acima deste Last Swing High que está aqui dos 51 mil e 700. Isso era muito importante, era mais um sinal bullish, e neste momento, para nós podermos validar toda e qualquer informação que se possa tirar dos gráficos, o que interessa mesmo é seguir os fechos das velas semanais, isso é o mais importante, velas semanais, ver onde é que fechou, comparar com os últimos swings que existiram, e ver se estamos a continuar um momento bullish ou não. Ok? O RSI, completamente bullish na semanal, isto é fantástico, porque o RSI até é um indicador que demora bastante tempo a atualizar, mas neste momento, como já temos duas semanas extremamente altas em termos de reversão de preço, o RSI já atualizou e estamos a subir no RSI. Aqui aconteceu outra coisa fantástica, que eu também referi hoje no meu livestream desta tarde, o MACD, que é um indicador que normalmente é muito, muito laggy, quando eu estava aqui há três ou quatro semanas, ou há três semanas atrás, eu estava aqui a ver a linha azul a dizer que já ia cruzar para baixo da linha laranja, e com esta reversão incrível que parece que tivemos praticamente 15 mil dólares, vejam o que é que aconteceu, a linha azul inverteu completamente, nem chegou a passar para baixo da laranja, e já está novamente a distanciar-se da laranja a subir, temos também as barras do MACD a subir, com uma altura já considerável relativamente à semana anterior, e já estão com verde-escuro. Portanto, todos os indicadores osciladores aqui estão todos a dar sinais positivos no semanal, o que é incrível, porque o semanal é muito, muito importante, é para mim, dos gráficos, o time frame mais relevante que existe para a análise. É o que nos diz mais informação relativamente ao que está a acontecer. Portanto, basicamente, no gráfico semanal é isto que eu tinha para dizer, estamos muito bem lançados, eu acredito que vamos começar a onda 3, e vamos ver como é que isto vai acabar em termos de fecho desta vela, se vamos manter mais ou menos estes níveis, ou se ficamos acima dos 51 e 700, que já não é nada mal, fechar a vela pelo menos acima do último swing high, significa que partimos esta resistência finalmente e estamos a subir. Ok? Agora, vamos aqui, vou aqui mostrar uma coisa no gráfico diário, foi uma coisa que eu já mostrei na sexta-feira também no meu canal, mas vou mostrar hoje aqui porque acho que é super importante, que é o gráfico diário, mas eu vou pôr aqui uma coisa que há muito tempo que eu não via na Bitcoin, pelo menos com esta intensidade, que é isto. Este padrão que está aqui, que eu adoro, basicamente, eu gosto muito deste padrão, isto é a chávena do café, isto é um cup and handle, eu estou a gozar, obviamente, a usar em português a chávena do café só para gozar, porque eu normalmente só digo isto em inglês, mas isto é o que interessa. Isto foi um padrão que eu desenhei há dois dias atrás, porque eu já andava a adivinhar que isto ia acontecer quando eu vi esta queda gigantesca que houve aqui, desde os 52 mil até os 42, praticamente 10 mil dólares que isto caiu, e depois começou a fazer este downtrend channel aqui, portanto este canal descendente, e eu comecei a olhar para isto, e pá, isto é um cup and handle, e eu tinha que falar nisto, obviamente, falei na sexta-feira, e estou a falar agora aqui em português para os espectadores aqui do Arto Farcá, obviamente, acho que é muito importante. Eu consegui detectar isto, consegui olhar para o gráfico e perceber, ok, isto é um cup and handle, porque preenche todos os requisitos para ser um cup and handle, a única coisa que eu gostava que fosse mais perfeita é o facto de eu não ter que começar a cup aqui neste suporte a meio da descida, teria sido perfeito se esta subida tivesse sido até ali mais ou menos aos 58 mil, e tivesse sido exatamente ao nível que está aqui estas velas, e que a cup tivesse feito exatamente desde lá de cima até cá em baixo. mas, visto que nós só fomos até este nível dos 52 e 900, mais ou menos 52 e 800, visto que aqui há uma resistência, é possível fazer um cup and handle, ok? E este padrão é muito interessante, porque este padrão o que diz é, quando temos um cup and handle, normalmente, a seguir ao breakout da altura das bordas daqui da cup and handle, normalmente, a subida vai ter muita facilidade em chegar até à altura da cup, ok? A altura da cup é esta linha branca que vocês veem aqui ao meio, que eu medi mais ou menos até ao nível do início da cup, e fiz um copy paste para aqui, normalmente o copy paste põe-se ao mesmo nível do início da cup, e este é o target para um padrão cup and handle, para quem não sabe, eu estou só a explicar isto ao pormenor, porque pode haver pessoas que não sabem o que é o cup and handle, e o handle, que é basicamente a pega da chave que está aqui, para ser o mais perfeito possível, normalmente tem que descer até 50% da altura da cup, ok? Da chave, não? E isto verificou-se tudo, todas as propriedades que vêm descritas nos livros do trading em tudo, verificaram-se todas as propriedades para isto ser um cup and handle, houve o breakout da handle exatamente acima dos 50% da altura, e estamos neste momento a chegar à primeira resistência, que é basicamente este VPVR que vocês veem aqui, que é a primeira resistência que nós temos pela frente. No entanto, este padrão diz-me que em breve, em breve, e atenção, se for validado, e para ser validado, normalmente temos que ter uma relação de um para um com este breakout da handle para cima, portanto, eu espero que chegue pelo menos até aos 60 mil, ou mais ou menos ao nível do all time high, e se continuar a subir, o próximo target vai ser 74 mil na Bitcoin, ok? Portanto, isto foi o que eu vi durante os últimos dias, e achei interessante trazer aqui hoje, porque é um padrão, para já, porque eu gosto muito, eu gosto mesmo deste padrão, porque é muito interessante, e já vos vou mostrar porquê, porque no ouro também temos este padrão, e também o temos no total market cap, e era aqui também que eu queria chegar. Este então mesmo perfeitinho, aqui é que vocês vão ver uma cup and handle perfeita, a começar desde um ponto de cima até outro, é esta cup and handle no total market cap, que para mim está fantástica, porque esta aqui nem sequer tive que começar a meio da descida, esta é mesmo do ponto mais alto da subida, faz o cup, vai exatamente ao mesmo nível, e faz o handle, tal e qual como vem descrito nos livros, todos os livros de trading têm isto, e aqui os targets ainda são mais interessantes. Estamos a falar do total market cap, e portanto, isto é a altura da cup, e aqui está a réplica da altura da cup, a dizer que poderemos estar a falar em targets de 3.65 trilhões. Portanto, este para mim é o target, se nós batermos esta resistência aqui, e começarmos a subir, fizermos a tal relação de um para um, a seguir a handle, a seguir ao breakout da handle, e começarmos a subir por aí acima, o target, o próximo target para mim, no total market cap, vai ser 3.6 trilhões, e isso vai significar uma subida brutal da Bitcoin, e obviamente das outras que também vão atrás, não é? Mas essencialmente da Bitcoin, porque a Bitcoin neste momento já representa, já está novamente a subir aqui na dominância, já estamos perto dos 45%, estamos em 44%, mas até já tivemos nos 45 e meio, e portanto, metade disto que vocês estão a ver aqui, metade deste, praticamente metade, deste total market cap todo que está aqui, isto é Bitcoin, e é o que vai acontecer, é que vai praticamente quase duplicar, quase duplicar, porque neste momento estamos em 2.3, portanto seria 4.6, mas estamos em 3.6 trilhões como próximo target. Isto é fantástico se acontecer, se a validação da cup and handle acontecer, é fantástico, representa uma subida brutal, não só para a Bitcoin, como também para outras que vão atrás, e vai representar uma subida brutal em termos globais do mercado de criptomoedas. Pronto. Agora, só uma chega na dominância. Diz, diz. É top, é top. Epá, não é fácil ver isto. Eu adorei trazer isto. Mas está aí o padrão, claro. Aqui o padrão, é indiscutível que isto é um cup and handle gigantesco, é indiscutível, ninguém pode dizer que não é, porque criaste todos os requisitos, todos os requisitos de quem definiu este padrão em todos os livros de trading que existem, que eu já tenha lido, e vocês vão ver na net, vão à Investopedia, que tem lá toda a informação dos padrões, vocês vão ver que é fantástico encontrar este padrão. Não é fácil, não é fácil encontrar, porque isto raramente acontece, mas aconteceu, e eu adorei encontrar isto e trazer aqui hoje. Pô, já dizia, Rondon Bottoms pay the bills. Exatamente. Eu acho que isto é fantástico, eu gosto muito, para mim é um dos padrões que eu mais gosto, é o cup and handle, e quando ele é perfeitinho, tal como este está aqui perfeitinho, é fantástico. É fantástico ver isto nos gráficos, eu fico muito feliz de encontrar isto, e também o que representa, que é esta possível subida, no total market cap, até os 3.65 trilhões, que toda a gente espera, e aliás eu tenho um vídeo que já está lá no outro canal das notícias, que há um analista que diz que a Bitcoin vai ultrapassar o ouro em pouco tempo, o ouro neste momento é um mercado que ronda os 10 trilhões de dólares, e ele diz que a Bitcoin vai facilmente chegar aos 21 trilhões, tendo em conta toda a análise que ele fez, portanto, vamos continuar a subir, é isso que eu espero. Sim, em termos fundamentais, pode melhorar muito mais. Claro, e a Bitcoin foi desenhada precisamente a ficar sempre a subir, porque se vocês olharem para um gráfico da Bitcoin desde o primeiro dia até agora, ele está sempre a subir, com as correções dos bear markets pelo MEI, mas estamos sempre a subir, porque a Bitcoin foi desenhada para estar sempre a subir, porque não há inflação, é a única coin que não tem inflação, e portanto vai sempre subir, é impossível, enquanto a procura aumenta, e não há mais moedas, obviamente o preço tem que subir. Portanto, é isso que esperamos sempre, em grande, grande, long term, a Bitcoin vai estar sempre acima daquilo que teve anos antes, e portanto, é isso que todos esperamos, e que nos vai fazer muito felizes a todos, espero eu. Agora, vou só, só para equilibrar as coisas, ok, vou dar só aqui uma pequena coisa que, no período mais curto, pode levar aqui a uma pequena correção, ok? Portanto, isto tudo que eu estive a falar, do cup and handle, e dos indicadores, e isso tudo, não há dúvida nenhuma, que no long term, a previsão é que vamos continuar a subir, e portanto, estas previsões aqui vão se, mesmo que não aconteçam já para a semana, vão obviamente, ter uma repercussão mais tarde. Agora, no short term, portanto, no período mais imediato, eu prevejo que possa haver aqui, uma pequena correção, visto que, no Pro Indicators, que é outro framework que eu uso, que é esta que estão a ver agora no ecrã, nós já estamos muito perto, do topo do trend channel, que é este zig-zag vermelho, que vocês veem aqui, e o bottom é este verde, que vocês veem aqui. O contexto da resistência e do suporte, é o cinzento, e portanto, vejam que nós fomos à resistência, praticamente saímos fora da resistência, voltamos para baixo, e viemos arranjar suporte novamente, onde ele já estava, e agora estamos a inverter, e já estamos novamente a querer sair aqui, da resistência desta box cinzenta, que está aqui. Isto pode, em conjunção com o topo do trend channel, que é esta linha vermelha, pode levar a uma pequena correção aqui, no curto prazo. Não se assustem, porque obviamente, no longo prazo, a Bitcoin vai sempre subir, mas no curto prazo, podem ter em conta, que existe aqui uma probabilidade, pelo menos de 30% a 40%, de haver uma correção, até porque, se voltarmos aqui, ao gráfico do MRI, vocês vão reparar, que estamos num MRI top, deixem-me só pôr isto no auto, e desligar aqui, o cup and handle, que agora não preciso. Se vocês repararem neste gráfico, temos aqui um MRI top, deixa eu pôr isto assim, que é mais fácil de ver, pronto, cá está. Temos aqui um sinal de venda, ok, que aconteceu ontem, e, se vocês se lembram, do que vimos no semanal, normalmente, quando temos um MRI top, temos 1 to 4 candle correction, o que não se está a verificar, ou seja, isto significa que os bulls, estão em controle da situação, há muitos bulls, a comprar neste momento, a evitar esta queda, mas se essa queda acontecer, e existe uma probabilidade, para aí, de 30% disso acontecer, não vou entender, podemos corrigir aqui, nos próximos 3, 4 dias, ok? Portanto, no curto prazo, é possível que haja uma pequena correção, o que não significa, que não vamos continuar, no médio e no longo prazo, a subir a Bitcoin, até ao final do ano. E é isso, que eu estava a querer demonstrar, e comprovar, com o outro, portanto, esta outra, framework que eu uso, porque já estamos a sair, do contexto da resistência, e já temos aqui, um bare signal, que é este triângulozinho vermelho, que vocês veem aqui no ecrã. Este sinal vermelho, este triângulozinho invertido, significa, que estamos perante, uma possível reversão, do preço aqui, no curto prazo, porque isto é a time frame, das 4 horas. Ok? Portanto, tenham em conta, que estamos já no topo da resistência, já estamos a sair para fora, e o mais provável, quando isto acontece, é que voltemos, à linha média do contexto, que é a linha azul, e que, neste momento, ainda está nos 47, quase 48 mil. Ok? Portanto, pode haver aqui, uma descida, não acredito que venha à linha média, sinceramente não acredito, porque, o fundo do trend channel, já passou para cima da linha média. Ok? Portanto, para mim, neste momento, a oscilação que pode haver, na bitcoin, é, se continuar a subir mais um bocado, e ficar over extended, podemos ir até, hoje, deixe-me só ver aqui, estava ali o logo em cima, podemos ir até aos 57 mil, e se houver uma, uma reversão do preço para baixo, o máximo, para mim, neste momento, que seria aceitável, olhando para os indicadores, seria os 49 mil, 50 mil. Pronto, é perante isto que nós estamos, até porque temos aqui também, a trend line vermelha, que vem desde o topo do all time high, e, eu duvido que a bitcoin, volte a passar para baixo, desta trend line, com a força com que está neste momento. Ok? E neste momento, se ela viesse aqui, estaríamos a falar de 50 mil e 200 dólares. Portanto, isto seriam para mim, os valores mínimos, entre os 49 e os 52, e se for para cima, porque os bulls estão em controle, e ainda pode continuar aqui, a fazer um final excess, antes de uma reversão, podemos ir até aos 57 e 200. Ok? É basicamente o que eu vejo nos indicadores, é isto. Agora vou só pôr novamente aqui. Ok. Pronto. Relativamente a bitcoin, acho que estamos conversados, já vimos aqui uns padrões muito interessantes, vimos aqui alguns targets, que são possíveis no curto prazo, mas também vimos alguns targets, que são possíveis até ao final do ano, são muito interessantes. Aqui no dólar, continuamos pela segunda semana consecutiva, a não conseguir passar da linha de resistência do MRI, que é esta linha de pontinhos vermelhos, o dólar continua a ser rejeitado, o que é fantástico, e se na próxima semana, porque isto normalmente, este padrão, vela a subir, doji, e na terceira vela começarmos a ver vermelho, muito provavelmente vamos ter aqui novamente uma descida do dólar, é isso que costuma acontecer com este padrão, quando temos subida, doji, a terceira vela costuma ser a descida. Vamos ver o que é que acontece, mas eu, por mim, não me importa nada, que ele venha cá para baixo, para testar o suporte, outra vez nos 89, aqui no index do dólar, seria ótimo, e se partirmos este retângulo laranja para baixo, ainda melhor, ainda ficava mais feliz. Agora, já que estamos a falar em cup and handles, e eu gostava de mostrar isto, porque acho fantástica, a diferença entre a Bitcoin e o ouro é fantástica. Isto é o gráfico do ouro, o gráfico semanal, o ouro continua aqui a não fazer nada, há semanas consecutivas que não sai do mesmo sítio, portanto, é um caracol, que anda muito, muito devagarinho, mas agora reparem lá o que é que vai acontecer quando eu fizer aqui um zoom out. Ei lá, outra vez, um cup and handle. Agora reparem bem nisto, reparem se isto não é maravilhoso. Ih, ih, falta uma coisa. Mas isso vem desde que ano? Esta cup and handle tem 11 anos. Agora vejam bem, eu estive a falar nisto numa tia com o Ugly Old Goat, estive a conversar com ele em privado, no zoom, tivemos a discutir esta cup and handle, que eu também vi no ouro, e eu digo assim, é fantástico. Encontrar cup and handles na mesma semana, em três coisas diferentes, é uma raridade. E realmente, não há dúvida, isto é uma cup and handle no ouro, isto é extremamente bullish, se nós tivermos um breakout desta handle, o ouro vai disparar para ali acima, que é o que estamos à espera também, por causa da super inflação do dólar, é muito provável que o ouro esteja neste momento sorrateiramente parado e não saia do mesmo sítio, mas nós estamos muito, muito perto, vou só puxar isto um bocadinho mais para cima, porque estavam ali umas velas a ficar fora, esta handle só não chegou aos 50%, só não chegou aos 50% ainda esta handle, mas se nós agora tivéssemos aqui uma correção no ouro, até mais ou menos aos 1500 dólares, isto era perfeito. Sem dúvida nenhuma esta cup and handle era perfeita, vou puxar isto só um bocadinho mais para aqui, para ficar mais ou menos centrado, e a altura do ouro dava-nos um target fantástico, sei lá, isto vai, ora estamos a falar de 1000 até 2000 praticamente, portanto estamos aqui 1000 dólares de diferença, o que significa que se pusermos mais 1000 dólares aqui em cima, o ouro tem muito boas perspetivas para chegar aos 3000 dólares por onça, muito em breve, muito em breve quer dizer, o ritmo do ouro, porque isto do ouro, vocês viram que a comparação do cup and handle na bitcoin foram 3 ou 4 meses, e no ouro já dura 11 anos esta cup and handle, ok? Portanto o ouro demora muito mais tempo a atualizar, mas se isto se verificar em breve o próximo target para o ouro, é muito provável que ande à volta dos 3000 dólares por onça, para quem é investidor em ouro seria bastante interessante. Pronto, mas eu só queria mostrar esta cup and handle para vocês verem a diferença entre um asset que é lente como o caracol comparado com o bitcoin, em termos de volatilidade e dos mesmos padrões quanto tempo demora num e quanto tempo demora no outro. Achei super interessante fazer esta comparação. Ok, relativamente ao S&P, já disse o que tinha a dizer, o S&P eu não acreditava que ele continuasse a subir muito mais, aliás o meu edge já estava no fim, ele já tinha saído fora do edge aqui, ainda deu ali uns dois esticões mais para cima, mas depois começou a cair. Esta subida é muito sintética, na minha opinião a subida do S&P até aqui é muito sintética, isto deve-se basicamente à impressão descontrolada de dólares que eles estão a fazer no FED, obviamente que a maioria das pessoas investe nos mercados e provoca este tipo de subidas sintéticas que não têm depois sustentação e agora provavelmente vamos ter uma correção. Pode ir, no pior dos casos, até aos 4 mil dólares. Portanto, encontrar suporte aqui na linha dos 50 períodos semanais é muito provável que possa lá ir em última instância, portanto eu devido que também faça uma correção muito maior. mas se o MRI suporte, que é a linha destes pontinhos verdes aqui, não aguentar o preço, é provável que há ali o suporte, ok? E pronto, deixem-me ver só se neste gráfico há aqui alguma coisa interessante. Isto é o tal outlook grande da Bitcoin que eu normalmente costumo mostrar, tem aqui realmente uma coisa interessante. Para mim, já sabem, enquanto estivermos acima desta linha branca, estamos em bull market, enquanto estivermos acima deste suporte verde, estamos em bull market e, neste momento, segunda tentativa de passar a resistência dos, eu até me esqueço, já são tantos números, ora, dos 48 até aos 51. Esta resistência foi muito difícil de passar, primeira tentativa viemos logo para baixo, nem sequer entrámos lá dentro, na segunda fizemos um fake out, voltamos ao suporte dos 43, continuamos a correção com um ABC, Elliot Waves ABC aqui, e depois começamos a inverter no suporte, e já passamos as duas resistências intermédias, e neste momento já passamos a resistência forte, que ia dos 48 aos 51. Vamos ver se isto não é um fake out também. Para mim, o cenário ideal da Bitcoin seria, ela agora fazer uma correção até ao topo da resistência, que agora a resistência passou a ser suporte, fazer uma correção até aqui ao topo nos 51 mil, e depois disparar por aí acima. Isto era ouro sobre azul, isto acontecesse, fazia a validação de que esta resistência tornou-se suporte, e a partir daqui abram alas que aí voeu, porque agora é a minha vez de subir, ok? Isto seria para mim o ideal, era fazer suporte novamente aos 51, e a dar muita oportunidade às pessoas que ainda não tiveram a oportunidade de entrar com os últimos gestões que têm, se calhar de fazer uma comprinha mais abaixo nos 51 mil dólares, e validar esta resistência como suporte era ouro sobre azul. Pronto. Era isto que eu tinha a dizer. Hoje, espero que tenham gostado. Perguntas, se alguém quiser fazer, estou à vontade. Deixa eu ver se havia aqui alguma no chat... Acho que havia aqui uma atrás, a ver se eu consigo recuperar... Eu estou a tentar ver se ainda me esqueci de alguma coisa, acho que não, acho que falei exatamente. Ah, sim. É esta. Peçam-me algo para explicar o que é que é o gráfico de profundidade, e para que serve a sua importância. Obrigado. O Miguel Carvalho que pergunta. Se eu me explicar o que é que é o gráfico de profundidade, se eu por acaso... Eu nunca usei essa palavra, portanto... O que é que é o gráfico da profundidade? Será que eu mostrei algum gráfico que ele chama de profundidade? Eu não sei. O que é que é o gráfico da profundidade, Miguel? O Miguel por acaso também é seguidor do meu canal. Aliás, ele esteve lá hoje no giveaway também. Mas eu não estou aí a perceber o que é que ele quer dizer com gráfico de profundidade. Pronto. Enquanto o Miguel escreve por aqui, há outra pergunta. Como é que achas que vai aparecer o fim deste bull market? Epá, eu tenho poucos dados para falar sobre isso. Nós só temos basicamente dois bull markets até agora, concluídos. Todos eles concluíram com um blow off top, que é basicamente o vulcão, não é? Que é quando faz este top super estendido e depois volta logo para baixo. Em 2017 fez exatamente a mesma coisa. Portanto, eu não tenho, eu não tenho dados concretos que eu puder, quer dizer, eu posso dar a minha opinião, posso dar a minha opinião com base naquilo que é o meu assentimento. Não há, é dados técnicos neste momento, porque vocês sabem, para qualquer tipo de estudo técnico tem que haver pelo menos três data points. E sem termos três bull cycles concluídos, eu não posso ser todos iguais. Mas na minha opinião, os ciclos vão começar cada vez mais a deixar de ser blow off top. Pois, porque o market cap também começa a ser maior e a brutalidade menor. Exatamente, é isso mesmo. Na minha opinião, quanto mais para a frente nós formos, menos blow off top vai existir na Bitcoin, e mais pequena vai ser a diferença entre o valor do ciclo do topo máximo até o valor mínimo do bear market a seguir. Isto é uma teoria, por acaso, que foi lançada pelo Willy Woo, vocês já sabem que é um dos melhores analistas on-chain que existe. Ele já disse isto várias vezes em várias entrevistas e em vários escritos que ele publicou. Tiro a opinião dele, quanto mais liquidez aparecer nos mercados e na Bitcoin, principalmente porque tem 45% neste momento, provavelmente até vai ter novamente 75% como já teve. Portanto, a Bitcoin desempenha um papel muito fundamental aqui nesta análise do Willy Woo. Ele diz, quanto mais dinheiro existir nos mercados, menor vai ser a diferença entre o topo e o bottom, entre o bull market top e o bear market bottom, e mais estendido vai ser o topo cada vez que nós chegarmos a um topo, digamos assim. Isso é fácil de entender, a racionalidade por trás disso é quanto mais liquidez, menos volatilidade e, portanto, menos volatilidade. E não será isso que está a anular o teu time model? Mais estendido? Exatamente, exatamente. Ou seja, os ciclos também são mais estendidos no tempo quanto mais tempo passar. Portanto, neste momento nós estamos ainda com ciclos que vêm mais ou menos de 4 anos, mas como vocês veem por este, já estamos a ultrapassar mais ou menos o tempo que era. Aliás, e se penso no stock do flow model, vocês veem pela cor das bolinhas que vão a subir. Antigamente eram verdes puras, agora já estão a ficar um bocadinho mais da outra cor. Ainda são verdes, mas já estão a mudar um bocadinho. O que significa que já não vamos ter um topo exatamente no mesmo período homólogo de 2017. Portanto, os ciclos estão cada vez a ficar mais estendidos e também cada vez menos volatilidade vai existir nesses ciclos. E, portanto, vai lentamente. Não digo que seja já no próximo halvening, mas cada vez mais vai haver, em vez de haver um blow-off top, vai haver sim um top mais arredondado, talvez. Mais parecido com o que nós tivemos no all-time height de 104 mil. Será que o Miguel já mandou o resto da... Sim, mas já lhe responderam. Ele estava-se a referir ao gráfico que aparece na Binance. Aparecem três gráficos no painel de trading. A original trading view e a profundidade. E o João Santos já respondeu que são as ordens. Ou de profundidade são das ordens. Exatamente, exatamente. Ah, a profundidade é se calhar ele está-se a referir àquele gráfico de um lado e do outro. Sim. E há o movimento das ordens de compra e de venda. Ah, ok, ok. E tu queres ver onde está a liquidez, por exemplo, das ordens. Aquilo é assim. Aquilo é o gráfico de liquidez, basicamente. Aquilo o que faz é... Diz quantos bitcoins ou quantos dólares são necessários para comprar naquela zona todo aquele gráfico até o zero, ok? Portanto, aquilo mostra o valor total das ordens naquele momento... Aliás, naquele preço. Sendo que quando eles se tocam um no outro, o verde e o vermelho, é basicamente onde está a ser feito o trading e, portanto, ali o volume é muito mais pequeno. Uhum. É isso que é o gráfico de profundidade. Eu não estava a perceber porque eu pensava que tinha falado aqui em algum gráfico de profundidade que eu não chamo esse nome e pensava que era um... Era outra coisa. É isso. Pronto, olha. E pronto. Não há mais perguntas? Não há mais perguntas? É isso. Ótimo. Partilha aí o... Partilha aí o canal. Já partilhamos. O Paulo já partilhou, mas a gente partilha aqui outra vez. Partilhamos outra vez, sim. E também fica na descrição. Vocês viram, mas esta semana entrevistei o Nico, pá. O Nico? Ah, sim. Eu assisti. Assististe? Assisti, assisti. Ah. Ganda Santoshi, pá. Assim é que é. Tive que assistir duas vezes para... Mas assisti. Pronto, ótimo. Ainda bem, porque... É pá, costumo bastante trazer o gajo ao meu canal. Não queiras saber. Pá, não é fácil. O homem dá não sei quantas entrevistas todos os dias. Gostaste de entrevistá-lo? É pá, gostei bastante. Acho que é um gajo muito... Para já é super interessante a vida dele. É. A vida dele é muito interessante porque ele emigrou da Venezuela para os Estados Unidos quando tinha, pá, 8 anos. E... É pá. Ele tem uma experiência de vida fantástica. Descobriu o Bitcoin muito cedo, obviamente. Ele tem... Ele é... Tem bastante dinheiro, vá. Digamos, neste momento. Obviamente que... Nós não falamos nisso nem entrevista. Mas... Mas eu sei que ele é um tipo que tem bastante dinheiro. Até por outros contactos que tenho com o Tom Neves. Também o conhece. E... É pá. Ele tem uma história de vida muito interessante. E... O facto de... A forma como ele... Como ele leva a sério esta coisa da Bitcoin e de querer ajudar. Porque, no fundo, para ele, a Bitcoin não é o valor do dinheiro. No fundo, o que ele lhe dá mais... Estar mais agarrado à Bitcoin é, no fundo, ajudar o mundo a tirar as pessoas que não têm grandes possibilidades da pobreza. Fazer banking às pessoas que não têm banking. E por aí fora. Pronto. Acaba a história. Mais dos fundamentais da Bitcoin. Que vai ajudar realmente muita gente a nível mundial. E vai tirar o middleman. Vai tirar os bancos do meio. Vai tirar... Às vezes é difícil dizer isto em português. Eu nem sei as palavras. Mas... Ok. Mas diz mesmo em inglês. Um intermediário. É pá. E é ver a forma como ele é apaixonado por esta história da Bitcoin e de como é que isto vai ajudar as pessoas no futuro. Foi muito interessante trazê-lo ao... Finalmente consegui trazê-lo ao podcast. Já andava a tentar... Eu vi que ele... Bom, vocês os dois, não é? Concordaram no maximalismo tóxico. E deram uma explicação para isso. Vai lá. Ah... Ah... Sim, basicamente. Porque ele... Ele leva muito a sério o facto de muitas... Muitas Bitcoins, no fundo, servirem para enganar as pessoas. Quer a gente queira, quer não. Existem muitos esquemas por aí. Ah... O facto da descentralização só existir realmente na Bitcoin. Eu concordo com ele. Ele também concorda comigo nesse ponto. Ah... Enfim. Há muitos pontos de concordância. E por isso é que eu também queria trazê-lo ao podcast. Porque foi uma oportunidade de conhecê-lo. Não pessoalmente, mas cara a cara, vá. Digamos assim. Bastante interessante. E... Pá, foi muito giro. Se não viram a entrevista, vejam porque é muito interessante. Mesmo que vejam... Mesmo que vocês não sejam maximalistas. Quem está a ver o Hard 4 Café. Mesmo que não sejam maximalistas, vão ver a entrevista e vão ver outra perspetiva também. É um tipo que percebe muito aquilo que está a falar. E... E que é muito apaixonado. Realmente é muito apaixonado por este mundo. Ah... Portanto, vocês vão de certeza gostar. Mesmo que não concordem com tudo o que ele diz. Ah... Mas vejam a entrevista. É muito interessante. Uhum. Tu viste a notícia também relacionada com El Salvador? Qual delas? Que... Que... Open Bank Project. Que é a P3, Credo, Sovereign, formaram uma aliança com o banco hipotecário para dar força à economia de Bitcoin em El Salvador. A Sovereign, por exemplo, é uma second layer que corre em Bitcoin, não é? Que usa a segurança através do baixo reto da Bitcoin. Para trazer a economia descentralizada pela Salvador. Interessante. Saiu há 3 ou 4 dias esta notícia. Mas também não passou muito. Eu normalmente acompanho as notícias quando elas aparecem no Twitter. O que eu vou fazer é que eu vou ver as notícias porque eu não ando a ler muito direto. E no Twitter houve um barulho sobre isso. Ah, é? Sim, 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 sim. Há de procurar. Se calhar vou procurar sobre isso, mas por acaso não li nada ainda. Mete no Twitter. Mete no Twitter. Eu não sei o que é que é Credo. Não sei o que é que é Credo. Mas... É uma moeda de Bitcoin, acho eu. E que é? É da Bitcoin? O que é que é Credo? Não, não. É uma outra coin. É uma outra coin. Ah, de Credo. É isso de Credo. Não, não, não. Não é de Credo. Não. Que é de 4K. R-E-D-O. Não conheço. Cripto de infraestrutura. Não conheço. Conheço a Bitcoin. Mas tem que ir a abrir porque eu ainda não sei. O que eu sei, o que eu sei de notícias de El Salvador, que também foi publicado há poucos dias pelo presidente, é que existem 1 milhão e 800 mil contas bancárias em El Salvador, ou seja, contas bancárias mesmo em bancos tradicionais, e em um mês, desde que eles lançaram a Dechiva Wallet, já têm 3 milhões de adesões à wallet deles digital para a Bitcoin. Isso é que é fantástico, é uma notícia fantástica. tendo em conta que eles recebem muitas remessas dos emigrantes, e nós já falámos disso. É o motivo pelo qual também aderiram ao Bitcoin. Não digo que seja o único, mas é um dos motivos. E a partir de agora podem receber qualquer família, podem enviar muito mais facilmente do que os sistemas tradicionais. Quando eu há bocado falava no Nico, quando eu dizia que ele é um super apaixonado por esses fundamentals da Bitcoin, é precisamente sobre coisas como essas que ele é apaixonado. É ajudar países como El Salvador, em que as pessoas perdiam imenso dinheiro só em remessas, e basicamente 20% da economia de El Salvador vem das remessas dos Estados Unidos. O que é incrível para um país... Deixa-me depender do dólar. Exato, exato. E aliás, se não fossem eles terem tido o dólar estes anos antes da Bitcoin, também a inflação em El Salvador já devia estar bonita, já devia aparecer a Venezuela. Sim, sim. Mas, sabes, isso também devém das características da própria governação, estamos a falar de um governo jovem, um presidente jovem, mas não deixa de ser Bitcoin politics, não é? A política e a Bitcoin junta, que é uma coisa que nós nunca tínhamos visto. E esse crescimento brutal da wallet, por um lado, reforça e defende politicamente a tese do governo atual, não é? Repara. Depois está, Miguel, depois está. Concordo. Repara. Antes da implementação, quando a lei é passada e antes da implementação do projeto, ele sofreu várias manifestações da oposição. Até já depois da implementação... Sim, mas era política. Era basicamente política. Era basicamente política. O pessoal pode usar a Bitcoin. Ou seja, a oposição do presidente está a usar a Bitcoin para fazer oposição política. Na realidade, eles sabem que a Bitcoin não é o mal. A Bitcoin não é o mal ali. Não, não. A Bitcoin é o mal. E o que é que nós vemos? Em menos de um mês, 3 milhões de wallets ativas, que é basicamente... É uma grande mensagem. É uma grande mensagem. E esta semana falou-se do Brasil, não foi? Exato. A Bitcoin é legal tender, não é? No Brasil também li a notícia. Foi um deputado que, na comissão de deputados, já conseguiu aprovar a lei que ele quer levar agora à Câmara, de aprovar também os pagamentos em Bitcoin no Brasil, serem considerados pagamentos como moeda, e, portanto, se isso acontecer, se passar na Câmara dos Deputados, isso é ótimo porque também deixa de ter taxação sobre os ganhos porque passa a ser uma moeda de pagamento. Portanto, no Brasil é quase equivalente ao que aconteceu em El Salvador, basicamente. Bom, o Brasil é um mercado já enorme, não é? Deixámos a teatro. Agora faço-te uma pergunta. Uma vez já deixámos a teatro. O Brasil... Desculpa, Chagas. O Brasil é a nona economia do mundo. Atenção, que não estamos a falar de El Salvador. O Brasil é só a nona economia do mundo. Nada a ver. É bem maior, não é? A minha pergunta é, era expectável que isto tudo começasse na América Latina? Ucrânia? Na Ucrânia. Era. Era muito expectável. Precisamente porque são os países mais explorados pelo resto do mundo. É tão fácil quanto isto. É. Problemas de inflação... Inflação, exploração do... E ou muitas tentativas por parte de projetos que se tentarem envolver, não é? Na Venezuela e por aí afora. Só que há espalhadas, não é? Acho que El Salvador, não é? Através do nível superior, conseguiu então introduzir isto. Eu acho que o caminho bem de cima. Sim. E agora vamos ver no que é que vai dar. Estou muito curioso para saber qual será o próximo país a tornar a Bitcoin legal tender. E os outros estão nesse caminho também. Há mais países ali na zona central, também o Panamá. Já se fala no Panamá, já se fala na Guatemala também. Aqueles países da América Central e do Sul, acho que estão muito interessados nisso. Pois. Exato. Há uma economia também muito frágil ou muito dependente de remessas. Tem sido esses mais altos. Também o Paraguai. Sim. É. Mas o Paraguai... O Paraguai... Assim, o Paraguai... Epá, isto não é muito diferente. No caso de El Salvador, a utilização do dólar é um bocadinho... É um bocadinho isso. É um bocadinho que há partido dos benefícios do sistema. Eu não sei até que ponto é que no Brasil a coisa vai ser semelhante a El Salvador. Legal tender. No Brasil é a aceitação e a legalização de Bitcoin como um instrumento... De pagamento. De pagamento. Legal tender é outra conversa. Atenção ao Brasil... Mas o que eles falaram... Eu li Legal tender. Eles falaram... Não, eles me falaram no Legal tender. A proposta de lei diz que é para... Porque pagamentos tu podes fazer, já hoje em dia em qualquer lado do mundo. O Bitcoin... Não, há países mesmo que proíbem. Há países que proibem os pagamentos com outras divisas que não sejam aquelas que estão reguladas. Pá, mas elas acontecem, não é mesmo? Elas acontecem. Acontecem, acontecem. Não seja peer-to-peer. Whatever que seja. O Brasil é um país... Pá, eu sou do tempo... Eu sou do tempo... Isto... Recordando aqui as velhas... As velhas histórias da África... Eu quero dizer... Não, não. Eu sou do tempo... Eu sou do tempo do Cruzeiro, meu. O Cruzeiro... Pronto. Que era uma moeda da merda. Depois foi substituída pelo Real. Mas mais do que isso... Eu sou do tempo em que um gajo ia ao Brasil e levava dólares. Não, pelo Cruzado. Pelo Cruzado. A seguir ao Cruzeiro, veio o Cruzado. A seguir ao Cruzeiro, veio o Cruzado e depois é que veio o Real. E depois é que veio o Real, exatamente. Mas eu sou do tempo em que um gajo ia ao Brasil e levava dólares no bolso. Porque o que eles queriam eram os dólares. Já. Porque a moeda deles, ainda hoje, é uma moeda tatanga, apesar do Real ter ganho... Ter-se consagrado ao longo de vários tempos e ter ganho de fato e conquistado uma posição de alguma relevância naquela região e mesmo a nível internacional... Pá, eu sou do tempo em que um gajo ia ao Brasil e os gajos queriam é dólares. Como na maior parte dos países da América Latina. Um gajo vai para Cuba, eles querem é dólares. Um gajo vai para Panamá, eles querem é dólares. A República Dominicana querem é dólares. Dólares. Panamá para Panamá para eles querem é dólares. Exato. Eles querem é dólares também. É um bocadinho tirar partido do sistema. Vamos ver como é que... Do sistema e das vantagens do sistema. Vamos ver como é que as coisas evoluem. Agora, a pergunta do António faz todo o sentido. Que é, se era expectável que isto acontecesse na América Latina. É pá, era. Mas também podia acontecer, por exemplo, na Rússia. A Rússia tem um problema com a sua moeda do caraço. Só que são é muito orgulhosos. Coisa que se calhar... Mas a Rússia tem uma vantagem. A Rússia tem uma vantagem que é um país riquíssimo em... Em gás, em petróleo... Em gás, petróleo... Carvão... E... Pá, mas tem que ser... Eu acho que a jogada em El Salvador... A jogada em El Salvador, deles terem tido o dólar como legal tender estes anos todos, foi basicamente para evitar a inflação. Até o nome é porreiro, mano. El Salvador. É. É. El Salvador. Coincido bem. Casado bem com Bitcoin. Exato. Ó, o pessoal que nos está a assistir, digam a vossa opinião. Qual é que acham que será o próximo país a adotar a Bitcoin como legal tender? Para depois voltarmos. Que haja muitos. Mas vamos ver. O que é que a comunidade acha? Daqui a uns meses vamos aqui cuscar. A ver se alguém teve um bom feeling. O Algarve. O Algarve. O Algarve. O Algarve. O Algarve. O Algarve. O próximo país a adotar a Bitcoin como legal tender é o Algarve. Olha... O Pedro falou em Paraguai. O Algrave. O Algrave, como alguns dizem. Paraguai. Desculpa. O Algrave. China. China. O Paraguai. O Paraguai. O Paraguai. O Paraguai. Não sei. Por isso que o Uruguai e o Paraguai. O Paraguai é um país pobre. Mas... Eles têm outras formas que se pedem. A Madeira. A pedir independência. Se eles tivessem que apostar neste contexto... Olha, Nigéria. Nigéria. Iria para Panamá. Caimão. Eu também. Curiosamente a minha aposta é o Panamá também. Eu tenho uma economia semelhante. Duas pessoas dizem Paraguai. Paraguai... Paraguai já passou uma lei que... Mas era para... A aceitação. A aceitação e a mineração, etc. Para aproveitar, não é? Os recursos que têm. Os recursos naturais que têm. E acredito que a nível da mineração, sim, vão atrair muito investimento. Muito investimento de fora. Agora, daí, até se tornar legal tender, não sei. Chegará. Acredito que chegue. Não sei. Ainda vais ouvir o António Costa dizer que vai usar os volcões para minerar. Não. Repara. É o seguinte. O Paraguai, repara, era de alguma forma, não quero fazer daqui de advogado de ar, mas era de alguma forma relativamente simples para El Salvador tornar Bitcoin legal tender. Porque El Salvador não tem uma divisa nacional. El Salvador aboliu a divisa nacional e usava só o dólar. Então, criar uma second layer de divisa é relativamente simples. Ou melhor, é sempre complicado, mas em comparação com outros países que têm divisas nacionais, mas que também têm o dólar, que é a generalidade desses países que acabaram de ser citados, criar uma terceira camada é complicado, muito mais complicado. E para El Salvador é relativamente fácil. Depois, é um país pobre, com poucas empresas, com poucas pessoas. Tudo isso, de alguma forma, facilita a adoção destes processos tecnológicos. Esta tecnologia fica por aí facilitada. O Panamá é um país, é mais ou menos da mesma dimensão, direi que eu tenho. Mas o Paraguai, não. O Paraguai é um país de uma dimensão muito superior. Olha... O Adalberto diz que o Equador tem o mesmo modelo financeiro do El Salvador, por exemplo. O Equador também não tem divisa própria? Não tem peso equatoriano, uma coisa assim do género? Eu acho que isto tem peso. Pois não sei. Eu pergunto. O Adalberto, para estar a mencionar, deve ter um maior conhecimento sobre o Equador, digo eu. Sim, sim. Até porque o Adalberto está lá no Brasil... Alguém se lembra do Orkut? O Orkut... O Orkut... O Orkut foi a... O Orkut mudou a minha vida... O Orkut foi um grande negócio... Foi lá, foi lá... Falei... Também estavas no Orkut. O Orkut foi um grande negócio... O Paulo casou-se, caralho. Não, não. Nessa altura, não. Nessa altura, não. Tens que mudou a tua vida, mano. O Harcute é, provavelmente, o pai ou a mãe das redes sociais. Exatamente, exatamente. Aliás, é o pai do Facebook. E foi um grande negócio porque quem comprou aqui foi a Google. Aliás, a Google, a única forma de entrar naquele mercado... Não, não, não. Eu acho que já estava na Google. Não sei se sabes disso. Então, falaram o quê? Eu lembro perfeitamente disto porque eu na altura investiguei isso. A Google, naquela altura, quando o Harcute saiu, dava um dia por semana, ou seja, 20% do tempo de trabalho das pessoas lá no Google, dava-lhes um dia por semana para desenvolverem os seus projetos pessoais, sempre que, tendo em conta que qualquer projeto pessoal que fosse desenvolvido nesses 20% do tempo que era oferecido às pessoas, era depois aproveitado pelo Google, ou seja, a propriedade passava a ser do Google para usarem na empresa. E foi um engenheiro do Google que desenvolveu o Harcute nesses 20% do tempo que ele tinha livre dentro do Google para desenvolver os projetos pessoais dele. Portanto, ele desenvolveu o Harcute e depois o Harcute passou a ser do Google porque ele já lá trabalhava, não é? E isso é muito interessante, porque essa ideia do 20% do tempo é uma ideia bastante interessante para as pessoas desenvolverem projetos pessoais dentro das empresas onde estão. Olha, o Adalberto confirmou aqui que a moeda do Equador é o dólar americano. E ele até disse americano, americano. Então, tem, pronto, tem um, tem, de alguma forma aí, por essa via, o caminho facilitado. E depois eu estava a dizer, estava a dizer, só para concluir, depois a implementação de LegalTender, ou a implementação como LegalTender, também ajuda aqui ao desenvolvimento do decídio empresarial, nomeadamente das micro e pequenas empresas de retalho. Porque a aceitação de Bitcoin passa a ser fácil até por causa da criação de ATMs, de levantamento. O risco da volatilidade reduz por aí. Sei lá, um gajo que tem um café, um cabelareiro, uma pequena oficina de automóveis, etc., pode cobrar as faturas que emite em Bitcoin e se quiser securizar isso no dólar, vem num instante ao multibanco e faz o hidró dos fundos. E isso foi possível em El Salvador. Porque é um país relativamente pequeno, como em todos os países, grande parte da população está concentrada nas capitais e nas grandes cidades. Agora, replicar isso para o Panamá, para o Uruguai, para o Brasil, para o Brasil então, é uma coisa, é outra dimensão. Não quer dizer que seja impossível, mas é outro tempo, ou outros tempos e com outras características. Mas se o Brasil adotasse a Bitcoin como legal tender, já era pesado, já fazia moça. Era um parte gigante, mano. Não, era, 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 era. Todas as economias mais pequenas, eu poderia o mesmo ser como um modelo. Era mais uma grande chapada, era mais uma grande chapada no FMI. Pois é. É isso mesmo. Não, era uma grande chapada no FMI, ia dar uma bronca do caraças ao nível daquilo que é os bricos, o Brasil faz parte dos bricos, nos quais está a China, a Rússia. Exato, exato. Pá, mas já que existe um processo de aceitação devidamente formalizado em formato de lei, já não é mau, já não é mau. Já é meio caminho andado para que o mundo inteiro abra os olhos. Olha, o mundo já tem os olhos abertos, mas vai, cruzá-lo melhor. O Pedro Cunha acha que o próximo país a adotar Bitcoin vai ser um país offshore. O que é que é um país offshore? É tipo no meio do oceano? Não, tipo aqueles que não têm relações a ninguém das finanças, e não sei o que é estilo. Exatamente. Tipo o Ilhas Caimão, Panamá, Seychelles, Bermudas, Seychelles, onde a maioria dos criptores está assediado. Basicamente. Muito bem, muito bem. Foi uma boa conversa aqui. É uma possibilidade. Bem, pessoal, não se querem interromper mais. Se vocês me quiserem correr comigo, é só dizer. Já estou a buscar a escova. Escova? É a escola ou a senhora? Escova ou vais-me lavar os dentes? É a escova. Lavar os dentes? Eu? Não, não. Não, o Paulo disse que já ia buscar a escova. É a vassoura. Vai lavar os dentes ao Hugo. Estamos à espera. O Hugo falou em 100 mil. Estamos à espera, já que ele disse. Então agora esperamos um bocadinho até que a ti enxergue. Então, Hugo, Hugozinho, foi um prazer ter-te aqui. Mano, tivemos aqui também uma boa discussão. Obrigado pela tua análise. É sempre presente aqui. Já sabes. As análises com o Hugo estão sempre um bocadinho. É sempre análise e um pouco mais. É sempre um bocadinho de fundamental e acaba sempre de ser interessante. É sempre um bocadinho de opinião, digamos, também. É bom, é bom. Hugo, um grande abraço, meu, e bom fim de semana. Um grande abraço para vocês. É sempre um prazer estar aqui também. Tenham um bom fim de semana. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau. Happy Camila!